Olá, tudo bem? Eduarda Campos aqui. Tirulipa foi expulso da farofa, após confusão no evento da influenciadora GK. Veja o que aconteceu. Antes disso se inscreve no canal, ative o sininho, para não perder nenhuma notícias dos famosos. Agora que você se inscreveu vamos para o vídeo de hoje. Tirulipa é expulso da farofa após puxar biquíni de influenciadoras. Caso aconteceu durante uma brincadeira inspirada no quadro Banheira do Gugu, na tarde desta terça-feira, 6h12, segundo dia do evento. A organização da farofa da GK pediu a expulsão de Tirulipa após o humorista ter puxado biquínis de algumas influenciadoras durante uma brincadeira inspirada no quadro Banheira do Gugu, na tarde desta terça-feira, 6h12. As primeiras informações e imagens foram publicadas pelo perfil Choquei no Instagram e mostram ele em uma conversa na recepção do hotel, de onde foi retirado para fora do evento logo em seguida. Nicole Louise, uma das influenciadoras de quem ele puxou a peça de cima de seu biquíni, apontou assédio. Estou muito indignada, muito mal com o que aconteceu. Me senti invadida, isso é assédio, ele não fez isso só comigo como com outras mulheres também. É uma falta de respeito e sem noção do caramba. Acabei de saber que ele foi expulso da farofa da GK. Eles não compactuam com esse tipo de atitude, mas estou indignada porque eu era fã desse cara. Gostava muito dele, desabafou Nicole Louise em publicação no Instagram. Num vídeo divulgado pela página, Tirulipa surge atrás das convidadas, se aproxima e desamarra os biquínis, as deixando nuas na frente do público que acompanha a dinâmica. Após o ocorrido, ele ainda desativou os comentários de todas as publicações. O humorista estava sendo cobrado por uma explicação. Dora Figueiredo, influenciadora presente no evento, fez algumas críticas à brincadeira. Eu até pensei em ir, mas não sei. Achei que ficou o que não ficou legal. Então não vou entrar, nem filmar, disse ela em publicação no Instagram. O que você achou da atitude do Tirulipa, deixa aqui nos comentários. E aí Tchau.